É hora de voltar no tempo, mais precisamente aos acontecimentos que antecedem a queda do primeiro tempo. Ano 597 a.C. As seguidas incursões de Nabucodonosor em Jerusalém fazem com que muitos judeus sejam forçados a deixar a terra prometida. São levados para a Babilônia, onde hoje fica o Iraque. Entre os exilados estão alguns profetas, homens que mantêm viva a aliança com Deus e não se deixam corromper, mesmo nas maiores dificuldades. Entre eles está Ezequiel. Ezequiel tem uma visão. Ele se vê em um vale escuro, tomado por milhares de ossos humanos. Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Senhor Deus, Tu o sabes. Profetiza estes ossos, Ezequiel. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. A medida que as palavras são pronunciadas, os ossos, antes inertes, ganham tendões, músculos, pele, até se transformarem em corpos. Em seguida, são tomados pelo Espírito de Deus. Ganham vida. E formam um exército inteiro. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todas terminados. Portanto, profetiza e dizem-lhes. Assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Porém, vós, o meu Espírito, e vivereis. O que houve, profeta? Deus falou comigo. A mensagem de esperança é repassada pelo profeta aos outros. Nosso Senhor quer que todos saibam que apesar de tanta dor, tantas mortes, Nosso Senhor reserva um futuro promissor para seus descendentes. Mas a volta à terra prometida ainda demoraria muitos anos para se concretizar. Outro profeta, Daniel, também é levado para o exílio. Chamado Beltzazar pelos Babilônios, Daniel passa por uma de suas primeiras provações quando o rei tem um pesadelo misterioso. Eu sei que o rei viu um sonho uma grande estátua, imensa. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro, reduzidos a pó, foram levados por intensa ventania. Enquanto crescia a pedra que feriu a estátua, transformando-se em imensa montanha que encheu toda a terra. Daniel explica que as diferentes partes da estátua representam quatro gerações da família real da Babilônia, soberanos que ainda vão governar enquanto os judeus permanecem no exílio. E a grande pedra que soltou-se da montanha e destruiu a estátua é o reino de Deus, o mais poderoso reino que jamais será destruído. A revelação surpreende e impressiona Nabucodonosor. Sem dúvida, o seu Deus é o Deus dos deuses. O Senhor dos Reis, o revelador dos mistérios. O rei testemunha o poder de Deus em outros momentos. Quando ele manda erguer uma estátua de ouro, os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não aceitam se curvar a ela. Como se recusam a adorar a imagem de ouro que levantei? Nossa fé não permite, senhor. Por se manterem fiéis ao seu Deus, os três são condenados a fornalha ardente. Mas o que acontece em seguida surpreende a todo o povo da Babilônia. Eu não estou pegando fogo. Eu não estou queimando. Eu não estou queimando. Eu não estou pegando fogo. Não existem possíveis para Deus em todas as suas promessas. Obrigado, senhor! Naquele momento, os três não estão sozinhos na fornalha. Há mais alguém com eles, semelhante a uma divindade, como o filho de um Deus. faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Ano 536 a.C. Passados alguns anos, a profecia de Daniel sobre a queda da Babilônia se concretiza. Acenda o candelabro dos hebreus. Quer mais luz? O neto de Nabucodonosor dá um banquete e profana os objetos sagrados retirados do templo de Salomão. É quando Deus mostra todo o seu poder no Palácio Real. Assustado, o príncipe chama Daniel para interpretar as inscrições na parede. A revelação decreta ao fim do reino Babilônio. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Mais uma vez, a profecia de Daniel se mostra verdadeira. O exército do rei persa, Ciro, invade o palácio e mata o soberano da Babilônia. Assim como previu o profeta Jeremias, o povo de Israel ganha a liberdade exatamente 70 anos depois de ter sido capturado pelos Babilônios. Estão livres. Podem partir para Jerusalém no momento que quiserem. Daniel decide permanecer na Babilônia, mas o profeta desperta a inveja dos outros sábios que tramam uma armadilha. Eles sugerem que o regente Dário emita um decreto. proibir que os súditos orem a seus deuses? Por algumas semanas apenas. Nosso grande rei seria o único objeto de adoração nesse tempo. Até que não é uma ideia. A fé de Daniel jamais permitiria que ele seguisse o decreto. A punição pela desobediência é dura. Prendam Daniel. Não, por favor, não levem! Não levem, eu suplico! Que o levem à cova dos leões. O profeta se vê frente a frente com um leão. O animal está faminto. A morte parece inevitável. Mesmo assim, Daniel mantém a confiança em Deus inabalável. Eis-me aqui, Senhor. Seja feita a Tua vontade. O profeta se vê frente a frente com um leão. O animal está faminto. A morte parece inevitável. Mesmo assim, Daniel mantém a confiança em Deus inabalável. Eis-me aqui, Senhor. Seja feita a Tua vontade. Quando o leão está prestes a atacar, surge uma luz. Um anjo enviado para salvar Daniel. Basta um toque do anjo para acalmar o leão. Salvar a vida do profeta. Deus ainda confiaria a Daniel outras profecias. Em um sonho, ele se depara com quatro bestas. mas, acima, Daniel vê uma figura iluminada, sentada em um trono no céu. eu não entendo. Eu não entendo o que significam aqueles animais. São quatro reis que se levantarão na terra. é aquele homem que desceu das nuvens do céu. Quem é? É o filho do homem. A ele será dado o domínio, a honra e o reino. Seu domínio é um domínio eterno que não passará. e o seu reino tão poderoso que não será destruído. Em outra visão, o anjo Gabriel traz a ele mais uma mensagem importante. Vem para ajudá-lo a entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Daniel vê todas as guerras, as injustiças, as dores que o mundo enfrentará até o fim dos tempos. Ele recebe a missão de alertar a humanidade sobre o que está por vir. Senhor, quando será o fim disso tudo? Não se preocupe e continue agindo como sempre agiu. Fique tranquilo. Quando tudo tiver passado, você se levantará e receberá a sua recompensa. Daniel segue fielmente sua missão até o último dia de vida. Assim como o fizeram Ezequiel, Jeremias, Davi, Josué, Moisés, José, Jacó, e Abraão. Seja bem-vindo, meu filho. Eles são mecanismos, são instrumentos de Deus para ajudar um povo composto de vários seres humanos como nós, que muitas vezes temos dificuldade em acreditar que esse Deus realmente se interessa por nós e que é o nosso melhor. Mas afinal, o que estes homens citados na Bíblia tinham de especial? o que eles tinham que os outros não tinham? Por que eles foram escolhidos por Deus? São pessoas que se colocaram à disposição de Deus, no serviço de Deus. A obra que está no coração de Deus precisa ser levada adiante por homens e mulheres que se dispõem a esse serviço. homens que se mantiveram fiéis à aliança com Deus e quando chamados sempre repetiram a mesma frase. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Atos de fé que garantiram a longevidade, a determinação, a sobrevivência do povo mais antigo que ainda vive sobre a terra. Amém. 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 Amém.